E aí, galerinhas do YouTube! Beleza? Olha essa lenda de volta, dessa vez trazendo esse jogo aqui de caça que eu achei muito bom. Infelizmente, no jogo, eu não encontrei tradução para o jogo, mas é fácil de compreender. Então, vamos começar. E aí, já foi para o saco. Caralho! Tá, aqui tem coragem. Ué, deve ser legal o cara cansar de viar. Faleceu! Olha só. Um perfeito! Um parado de pesquisa. Um perfeito! Sem camisões, não pessoas, nenhum lugar assim. Uma chance, um um perfeito. Eu sou Jim Schocchi. Então, eu sou o Sr. João Berrante. Eu sou Ralf Sanzarulo. Eu sou Vickie Sanzarulo. Welcome to Big Game Country. Então essa é a planilha dos fãs. E começou, então acho que é por ali que a gente tem que ir com o objetivo de indicar. A gente seguiu o animal pela estragalha. Se a gente tivesse seguido as pegadas, já ta indicando a leota aqui Você falou que a gente ia em silêncio Olha o bicho ai que está no codo Isso é nosso bicho Carai, o moleque está pistola Bem binóculo Para localizar o bicho Ainda não apareceu Ainda aparei levantado Agora pedi babaca Descobre e mantenha saída da linha animal Qualquer tipo de movimento rápido é um dado dado Então, se o seu peito está olhando na sua direção Vem ainda Você também pode reduzir a sua visibilidade Por caixar ou ficar preso Olha lá Ali é fêmea A fêmea não dá ponto não Geralmente os caçadores não matam fêmea Ele falou que eu posso me levantar aqui Porque quando tem rocha grande Ela não vai deixar o barulho Conceale sua presença dos animais Quando atrás eles Você pode mover mais rápido E permanecer undetecido Aqui já me abaixo de novo Porque tem um negócio a mim no animal Que desce o cheiro Ah aquele ali Abaixe assim para pegar mais precisão Aliás parte bem tarde O que eu mais gosto desse jogo É a trajetória da bala O que eu mais gosto desse jogo Mostra onde pegou no animal Quebrou o osso e o pulmão Pulmão esquerdo e o direito Se fodeu Aí o animal quando foge Ele já morreu né Mas quando acerta ele Tipo no estomago Ele demora um pouco mais A morrer Você vai seguindo as As marcas de sangue Até chegar nisso É mesmo? Isso aqui foi só o tutorial Aqui você ganha ponto Para comprar arma Arco Bala diferente Agora vou ter que caçar um Aqui ele está escrito no mapa Essa coisinha roxa aqui no mapa É o cheiro do personagem E o bicho pode sentir seu cheiro Aí tem uns itens que você compra E pode disfarçar o cheiro Tipo Um negócio novo assim Para matar o bicho Vou mostrar a vocês aqui na frente Aquele coisinho ali ó Subiu ali para matar aquele bicho ali Mastar ele aqui Ele já está desconfiado Aparece ali Para ficar amarelo ali No 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 mapa ali Ali em cima naquela patinha Quando ficar verde está de boa Quando ficar vermelho ele corre Move into the stand Pay close attention to bushes As moving fast through them Can make a lot of noise And spook the animal Also make sure you keep out of the animal's sight I think we're ready to take the shot Olha lá Para pegar um tiro Na garganta Mas na garganta é mais difícil Agora se quebrar a parte ali do pescoço Ele já morre de vez Aí Bem de certo Morreu ele ó Não vai nem ver essa coisa atrás dele Na espinha Olha lá Good shot Head over and claim your trophy Agora é só pegar o trophy 900 potes You found them Now claim your trophy We play by the rules out here You need to claim every trophy you shoot We don't like to see wounded animals So don't take a shot Unless you're totally sure you can hit the target There are these 4 parts of the map We start here Salt Salt Yes These southeastern woods Are a good spot to kick off our tour The combination of gently rolling terrain And an abundance of water Makes this ideal country For white tailed deer And wild boar The wild wild And the ground cover is plentiful You should have no trouble tracking game And avoiding detection You should have no trouble tracking game Aqui ta fazendo a munição Eu escolhi a munição Isso aqui é a minha escolha Aqui você escolhe o que você quer caçar Aqui é a missão de caçar já vale Servo Até osso E esse aqui são tipo Conquistas secundárias Mata A raposa com flecha Globo com Essa bala aqui ó Que é essa outra bala aqui ó Que é essa outra bala aqui ó Coelho de shotting ó Vou mostrar as armas aqui ó Semi-automática Aqui tem um arco E esse arco aqui ó Fodão Como eu falei isso aqui ó Semi-automática Como eu falei isso aqui ó É pra disfarçar o cheiro Seu cheiro Pra você conseguir chegar mais perto Esse vídeo Desculpa Desculpa Vai até Doze vezes Doze Não entendi assim Três por doze Só quando comprar Então galera o vídeo foi esse Se vocês quiserem mais Deixem aquele like no canal E se inscrevam Valeu